Pessoal, como é que vocês estão? Como é que está a nossa aula de segurança da informação? Acho que está bem bacana. Estamos vendo aí, vimos os princípios, vimos as principais ameaças, os programas maliciosos, o vírus, o ORM, o Trojan, o Spyware, fizemos algumas questões e agora estamos falando de ameaças ao sistema. Falamos do Keylogger, um programinha responsável por capturar as teclas do teclado, conversei com vocês sobre o teclado virtual, diz porque os bancos hoje pararam alguns em usar o teclado virtual, porque o Keylogger é realmente um programinha que foi ficando desatualizado. E começamos aqui a falar do Screenlogger, o primo do Keylogger. O Screenlogger ele faz o quê? Ele vai filmar você, ele vai capturar a sua senha, o número do seu cartão de crédito, da sua conta corrente, é um programinha muito utilizado. E além disso, ele pode filmar você no seu próprio computador através da sua própria webcam. Então fique esperto se você fica usando muito webcam, de vez em quando, quando o computador estiver ligado, ou até mesmo desligado, você olhe bem para o webcam para ver se não está piscando. Se estiver piscando é porque você está sendo filmado. E aí a sua imagem na internet pode complicar um pouquinho a sua vida. Então o Keylogger ele tem as mesmas características do Keylogger, é similar, não é? Mas o ponto forte dele, a principal característica é capturar a sua imagem. Então o Keylogger é capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor. A principal característica é essa. E nós sabemos que os pontos de ameaça na internet geralmente são em cima de cartão de crédito e conta de banco. Não tem jeito, ok? Então o Keylogger eu acho que ficou de bom tamanho. Falamos um pouquinho dele no nosso bloco passado e agora nós demos aí uma rapidinha, uma revisada sobre essa informação. Nós também temos aquelas propagandas indesejáveis que aparecem de vez em quando, que nós confundimos com as pop-ups. Não é? As pop-ups são aquelas propagandas que você, usuário, consegue bloqueá-las através de ferramentas. Você vai no menu ferramentas, vai no Internet Explorer, o nosso browser, o nosso navegador que nós já falamos na matéria de rede, a matéria anterior à segurança. E nós vimos que você pode realmente bloquear. Só que existe o AdWare, que são aquelas propagandas que podem trazer programas maliciosos na sua execução, nos seus links. É um programa malicioso que de vez em quando cai nas provas. AdWare projetado especificamente para apresentar propagandas. Projetado especificamente para apresentar propagandas. Anote, por favor. AdWare. De vez em quando ele aparece nas provas de concurso. Pode ser usado para fins legítimos quando incorporado ao programa de serviço, como forma de patrocínio, retorno financeiro, para quem desenvolve programas vives ou prestem serviços gratuitos. Essa é a parte boa. Vai ter a parte ruim, que é a parte maliciosa, que aparece a propaganda e sem querer vocês clicam executando e ela acaba podendo trazer aí os programas maliciosos para o seu computador, para a sua rede. Também pode ser usado para fins maliciosos, quando as propagandas apresentadas são direcionadas de acordo com a navegação do usuário. E sem que este saiba, dê um clique, executou, os programas maliciosos vão poder entrar no seu computador. Tome muito cuidado com as propagandas, você bloqueou os pop-ups, as propagandas maliciosas que podem aparecer no momento da sua navegação. Ok? Navegação do usuário sem que este saiba que está o monitoramento que está sendo feito. AdWare é um programa que de vez em quando aparece nas provas de concurso. Então nós já paramos do Keylogger, que captura as teclas do teclado, o Keylogger, que captura também, mas a característica forte é a filmagem, o AdWare, propagandas falsas, indevidas, que quando executadas podem trazer os programas maliciosos que nós já conhecemos, vírus, worms, spyware, não é verdade? Os trozos, os perigosos trozos, que capturam as informações internas e lançam para uma rede externa, um computador de fedeiro, um servidor. Ok? E temos o Hansware. É um novo programa que pode criptografar os dados, os dados do seu disco rígido. O grande problema desse programa é que ele pode criptografar, captura as suas informações e te cobra o resgate. O grande problema é quais foram as informações, os dados que ele capturou, dos meus clientes, dos meus usuários? Esse é o problema. Então ele foca no banco de dados que temos vários usuários, os clientes da empresa e vão te cobrar um resgate. Se você não pagar o resgate, ele pode expor os seus clientes na rede pública. Aí realmente é complicado. Então esse programinha aqui é muito interessante você anotar e a principal característica dele, a principal característica, criptografar o seu disco rígido, o seu HD e te cobrar um resgate. São softwares maliciosos que ao infectarem o computador, vão criptografar toda a parte do conteúdo do disco rígido. Esse é o grande problema, a principal característica. Os responsáveis pelos softwares da vítima, um resgate, um pagamento. Asterisco, por favor, no Han Sué, nesse programinha. Marcel, dos programas que você já falou, o Kilooga cai? Pode cair, mas hoje é pouco. O Skriogo, o Skriogo ainda cai. O Han Sué ainda cai. O Adwe, hoje, é o programa que vem caindo muito. Agora, nós temos também, além dessas programinhas maliciosas, essas ameaças, não é, que caem nos concursos, doutores, temos aí o Backdoor. O Backdoor, conhecido como Porta dos Fundos. O que que acontece? Ele invade o teu sistema, vai fazer uma varredura e deixa alguns códigos falsos, para que ele possa sempre estar entrando no seu sistema. Nós chamamos isso de Backdoor, de Porta dos Fundos. Ele remotamente acessa o seu computador, ok? E aí ele pode fazer um estrago no seu sistema. Então, Backdoor. Backdoor, a famosa Porta dos Fundos. Vou marcar, porque esse programinha, essa ameaça, realmente é muito importante. Backdoor, conhecido como Porta dos Fundos. É o programa que permite o retorno de um invasor ou computador. Ou seja, ele entrou no seu sistema, conheceu o seu sistema, conheceu os pontos vulneráveis do seu sistema, e aí agora ele te conhece. Ele pode acessar remotamente de onde ele estiver o seu sistema. Para avisar o sistema, deixar o sistema lento, quer dizer, vai te trazer um pouco de dor de cabeça. Permite o retorno de um invasor ao computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Após incluir o Backdoor, é usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente. Como nós vimos na matéria de rede, nós temos dois protocolos hoje, o TELNET e o SSH. Ou seja, através desses protocolos, ele vai conseguir ter o acesso remoto ao seu sistema, ao seu computador, à sua rede. Sem que haja necessidade de recorrer novamente aos métodos utilizados para a realização da invasão. Uma execução. Ele te mandou um e-mail, você executou e ele entrou. Entrando, ele consegue visualizar, verificar os pontos frágeis, as portas e os fundos, os códigos falsos, que geralmente o dono do sistema deixa para poder acessar remotamente. É normal. Mas ele conheceu. E aí, agora ele não precisa que você execute nada novamente, nenhum programa, nenhum arquivo, nenhum dispositivo para entrar, nenhum link no correio eletrônico, ou baixar um e-mail, um anexo, um arquivo. Não precisa. Ele já sabe e ele tem esse acesso remoto automático ao seu computador. Necessidade de recorrer novamente aos métodos utilizados na realização da invasão ou infecção. Na maioria dos casos, sem que seja notável. Ou seja, na verdade, você acaba não sabendo que ele está ali te monitorando. Até você descobrir, ele já causou um estrago muito grande. Temos os famosos também farejadores. Olha eles aqui. Os famosos NIFs, que são os farejadores. São programas que agem na rede farejando pacotes tentativos de encontrar certas informações como senhas de acesso. Aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei. Senhas de acesso. O principal, a maioria desses programas, a maioria desses programas tem como principal característica acessar o número do seu cartão, acessar a sua senha do banco. É a principal característica. Eles esperam a oportunidade, a sua execução. A execução de um link, a execução de um arquivo anexado. Então, tome cuidado, novamente, batendo nessa tecla, para não executar um link, para não executar, não baixar aquele arquivo anexado sem que você conheça a pessoa, sem que você seja informado antes que a pessoa te mande um e-mail. Porque ele pode atirar no computador da pessoa, entre redes diferentes, e a pessoa, amiga sua, não sabe, e você acaba baixando por conhecê-la. Seja informado antes, para que você possa baixar. É uma dica que eu dou para vocês. Nomes de usuários e formações confidenciais foram desenvolvidos como ferramentas auxiliares de diagnóstico de redes. Na verdade, eles foram desenvolvidos, os farejadores, para ajudar. Para ajudar. A você conhecer a sua rede, ver como ela está. E acabou virando aí, atualizado por alguns programadores e sendo usado para fins maliciosos. Nesse nosso mundo da segurança da informação. Diagnóstico de rede e posteriormente alterados para fins ilícitos. Tem, temos um programinha, né, que ele vai capturar o seu IP, muitas vezes duplica, usa o seu IP, não é, falsifica... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completasso, mas completasso e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, eu convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Nosso curso completasso, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$ 20,00. Ó, detalhe, galera. Gostou da aula? Quer pegar o material de apoio gratuitamente? Então, vai lá no nosso site, acesse lá, concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então, espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço. Tchau, tchau.